A Avenida das Artes, segunda parte, hoje animada com o artista plástico aqui convidado, Filipe Garcia, artista plástico, pintor, performer, vamos ter também em presença o empresário José Luís Russo, que é modelador também de obras de arte e terminaremos o nosso programa com música Slavomir Marsek. Meu caro Filipe Garcia, muito obrigado por teres aceito o convite para estares aqui presente no nosso programa Avenida das Artes, tu que és pintor, que és um performer, hoje vamos te conhecer um pouco melhor a tua formação, que és formado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, queremos te conhecer um pouco quem és e até a atividade que neste momento estás a desenvolver também quando performa. Ok, antes de mais, obrigado, boa noite. O meu trabalho, eu estudei escultura como licenciatura, depois fiz um mestrado em arte pública e também tenho vindo a trabalhar desde a pintura, à escultura, à instalação e o processo tem se tornando cada vez mais limpo e tem chegado cada vez mais à performance. Acho que nos dias de hoje é fundamental que o criativo, não o artista, porque o artista vai e de encontro a uma mural, o criativo terá de trabalhar o corpo performer, o corpo como exemplo estético e ético nessa fruição entre o fora e o dentro que nos acontece. Então é nesse sentido que eu me interessa muito a performance, porque é no presente da performance e entenda-se que para mim a performance trabalha exatamente o presente, nesse sentido não há teatralidade, embora possa parecer que o que eu estou a trabalhar é o meu presente. É fundamental para uma boa compreensão do que estamos aqui a fazer. Ó Filipe, mas para as pessoas perceberem bem o que é esta atividade, um performer, atividades performativas, o que é isto de atividades performativas? Atividades performativas são atividades, ao fim e ao cabo, que nos questionam nessa relação que eu falava agora, entre a estética e a ética, não é? Então, ao caso, estava a dizer que estiveste ligado à escultura, os nossos celas para todos sabem o que é a escultura, a pintura também o sabem, o performer é a arte, é o próprio artista em si que faz arte através de uma projeção das suas ideias, de um projeto que desenvolve, não é? Que é para as pessoas ficarem a perceber bem o que é esta atividade performativa. Temos de encontrar várias analogias, por exemplo, na pintura que é mais intelectual, trabalha um plano, não é? Temos a escultura que será mais física, que trabalha mais elementos ligados à terra, não é? E nesta perspectiva, o que eu pretendo com o performance, no meu caso, e muitos artistas performativos trabalham outras questões, no meu caso eu pretendo exatamente baixar do mental para o físico, para entrar numa dimensão mais profunda de mim, para entender exatamente o que é que eu estou a fazer, não é? Poderia me interessar outras coisas, interessa-me profundamente perceber alguma coisa de meaning of life, não é? Tanto a arte enquanto o espaço de conhecimento de ti próprio, mas também o encontro dos outros, dando aos outros também uma perspectiva e uma experiência para se reencontrarem consigo próprios. Dar um sentir mais autêntico, por exemplo, quando eu pinto uma pintura ou faço uma escultura, a partir do momento em que eu acabo eu desresponsabilizo-me. E aí há uma certa religiosidade, digamos, porque há um desresponsabilizado à obra, então já não é minha. E no ato performativo o que acontece é exatamente esse assumir dessa complexidade que somos nós, não é? Dê-se nervoso, dê-se à vontade. Todas essas questões ali são dadas no momento. E a mim interessa muito o presente porque a mim não me interessa a performance como um ensaio. A mim interessa desenvolver a ideia e o processo da ideia e as sincronicidades que andam à volta da ideia até o momento de começar e aí começa. Não há ensaio em nenhum prédio. Não me interessa isso. Mas outras pessoas podem interessar. Filipe, já que estamos a arte em Portugal, como é que vezes os momentos que passamos, difíceis economicamente, mas como é que se enquadra a arte perante esta... Enquanto... Porque a arte sempre constituiu um espaço de mensagem, até de contravapor às correntes do material, abrindo-o numa linha estética e até ética de novas perspectivas futuras. Vês assim a arte em Portugal, os artistas estão a trabalhar nesse sentido. Como é que hoje tu, como um jovem artista, como é que vês a tua atividade? Antes de mais vejo a ideia dos portugueses como uns poetas mal compreendidos. E vejo muito os portugueses como os que vão de viagem à procura deles próprios e os que ficam à espera. E em Portugal acontece um bocado isso, não é? Há muitos amigos e colegas com quem trabalho que levantamos questões mais profundas, ligadas à filosofia, à fronésia, à consciência, fundamentalmente. E depois há outras pessoas que trabalham mais a forma. Não há mal nenhum nisso. Eu também pinto e trabalho a forma. Agora, o que ela me dá não é o mesmo conteúdo. Então, eu acho que agora há uma grande abertura para esses processos mais físicos, sem attachments, digamos, não é? Para trabalhar a arte e acho que isso é uma grande rivera volta. Eu não vejo propriamente a crise na arte, não é? Ou seja, tu vejo as ideias enquanto formas, enquanto esculturas, enquanto cores do teu próprio pensamento. Eu não vejo nada enquanto forma. Aliás, a forma é uma ilusão da perceção. Então, o que me interessa a mim é perceber essa ilusão exterior, essa ilusão interior e construí-la no percepto, não é? Que é exatamente a fronteira. É onde existe a complexidade, é na fronteira sempre, não é? Embora que é de separação, não. É lá que ela está. E achas que as ideias são capazes de levar à alteração do pensamento? Sem dúvida. Isso foi uma provocação. Até porque para mim as ideias é uma questão complicada, por exemplo, eu desde pequeno que sabia eu queria fazer coisas, não é? Porque elas me fluiam e eu não tenho esforço propriamente nenhum. Aquela história da transpiração e da inspiração para mim sempre foi desparatada. Porque elas fluem e se eu realmente estou presente, essa fruição encontra sincronicidades que me as compõem, não é? Digamos que o universo as compõem. Então tu no próximo, amanhã, sexta-feira e sábado, vais desenvolver um projeto na Casa Museu Teixeira Lopes, com 12 performers e tu traz um dos 12. Fala-nos desse novo projeto que estás a desenvolver agora num espaço museológico do área metropolitana do Porto. Essa proposta aconteceu por um interesse que eu tinha na relação da memória. pensando eu e sabendo isso, existendo presente, a memória é sempre uma alucinação e a questão futura também é sempre uma alucinação porque não é agora, não é? Então sempre tive um interesse muito grande de transpor o sujeito e ele trabalhar no meio do objeto, que já foi sujeito, mas agora o objeto é representado. O objeto são as obras de arte e as estruturas que estão no museu. E o sujeito é esse artista, não é? O performer, não é? Que vai fazer um... com diversos tipos de ações, vai representar o quê? Cada um vai trabalhar o seu trabalho, todos são muito específicos. As suas ideias, não é? Todos são muito específicos. O que é isso, trabalhar ideias? Trabalhar ideia é chegar a um ponto de deixar fruir a criatividade, que para mim a criatividade, ao contrário da questão artística, cria, vem da palavra de sanscrito, quer dizer realização, e ela acontece no fruir da vontade interior, que é a primeira, que é a estética, e do conhecimento exterior, ao contrário desse espaço-tempo, desse esfazamento, espaço-temporal, em que nós nos colocamos, daí essa relação entre o sujeito e o objeto, que nós deslocamos de nós, saindo do presente, automaticamente já não estamos aqui, automaticamente já estamos a filtro. Então o que nós propomos, e o que eu propus a estes dois artistas, que vão ser quatro na sexta-feira e oito no sábado, é que trabalhassem o processo criativo até o momento da memória, porque o próprio momento do museu os vai puxar para o passado ou para o futuro, e que tentem-se focar no presente. Pronto, a proposta é essa e fica em breve. Portanto, e vai ocorrer onde as atividades performativas? Na Casa Museu Teixeira Lopes. Em Vila Nova de Gaia. Portanto, amanhã dia... Sexta das nove às vinte e quatro e sábado das treze às oito. Portanto, sexta-feira, amanhã, portanto, das nove à meia-noite e sábado... Das quinze às vinte. Das quinze às vinte. Muito bem. Conforme estamos a visionar, neste momento, já no nosso... no ecrã, onde casamos outras chelopes. Portanto, podemos perceber verdadeiramente o que é a atividade performativa à manhã. Digamos que podem sentir. 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 Então, e projetos de pintura? Como é que estamos de pintura? Pintura. O Filipe Garcia também és pintor. O projeto na área da pintura. A pintura tem andado a trabalhar o erro. Então, o que é isso de trabalhar o erro em pintura? É uma espécie de trabalho de fronteira entre o retirar daqui e o colar ali. É uma espécie de... é uma metodologia que eu uso agora com elementos que fazem parte que iam para o lixo, o meu trabalho. De reutilização de material. E que deixam de ir para o lixo para passarem... são parte da obra. São... é de um eixo mais... digamos que há como uma expansão. A obra deixa de ser um centro para ser uma série de projetos que todos eles têm o seu lugar. Esse erro tem uma simbologia com o momento presente que passamos? Tem a ver com essa simbologia exata de se estou aqui, certamente que não estou errático, não é? Mas como a pintura é muito intelectual, há um processo muito egótico. Então, esse erro tem a ver com esse relaxamento do... Nós vivemos no erro. Do ego. Nas nossas crenças, nas nossas economias deslocadas, é esse o erro que nós vivemos? Vivemos num processo bastante errático, sem dúvida, mas se estamos dentro do universo provavelmente não vivemos em nenhum erro nenhum. E o que é que a arte pode contribuir para alterar tudo isso? Pode contribuir para nós percebemos fundamentalmente que antes de qualquer coisa estamos aqui e somos profundamente criativos todos, mas todos. Criativos como? E o que é que isso leva à mudança do erro? Leva à mudança das pessoas deixarem de se transpor no outro e se centrarem nelas, porque a partir do momento em que estão criativas, elas estão a criar, elas não estão preocupadas se têm isto, aquilo ou com o outro, porque elas estão no processo natural. Encaras o processo com uma ética e uma estética. É, a relação entre a estética e a ética. Há momentos falávamos também na arquitetura, agora aqui também na pintura, nas atividades performativas e na escultura é mais difícil fazermos isso, mas na pintura, porque ser mais plástica e as próprias cores modelarem, os materiais permitirem essa modulação. Filipe, projetos que temos para o futuro? Agora o próximo projeto que tenho, depois deste projeto de curadoria, tenho mais umas sequências de curadoria, mas vou em janeiro para a Índia acabar uma trilogia de um livro de poesia que estou a escrever, que escrevi já dois e agora vou escrever o terceiro e fechar o projeto em Varanasi, na Universidade de Sanskrit. Muito bem, Filipe, gostava que nos apresentasses e agradecendo a tua presença aqui na Avenida das Artes, o que nós vamos visionar a seguir, gostava que nos desces, se nos elucidasses o que as imagens, o projeto que vamos ver agora a seguir, fala-nos um pouco dele, o que é? Ok, este projeto foi um projeto realizado entre o Porto e um festival de música alternativa há dois anos. Que é uma atividade performativa também. E foi inserido num ciclo de performance que houve no Porto, em que eu fui convidado para participar, mas como eu não estava cá, tive de encontrar alternativas, que acontecem muito com o performance, dizer que não, que não, mas eu gosto de... e estive a fazer o projeto entre o Porto, que teve a Sónia Carvalho e o Soares no Porto, e eu e uma amiga minha em Elvas, e estávamos a 500km e o que eu quis fazer foi uma coisa muito simples que leva para a instalação depois. Foi, nós estávamos colocados com as bússolas apontadas umas para as outras, eles no Porto e eu em Elvas e tivemos a sincronicidade não local, que foi focados uns nos outros, os quatro, durante oito minutos. E a ideia dessa transposição que eu queria fazer era depois pegar nos elementos do filme, não é, porque esta performance é uma performance que é estética, porque há um sentir entre as pessoas que estão a fazê-la, não é, e depois é colocar os dois vídeos desses 500km de distância, não é, e colocá-los em frente para as pessoas se sentirem nos passos positivos da instalação da obra, essa distância de 500km passa a 5m, e perceberem essa espécie de ligação, tem uma analogia muito, a sincronicidade não local tem uma analogia, um processo que eu também estudo, que tem a consciência não local. Filipe, muito obrigado, e vamos visionar isso então, e agradeço a tua arte que no fundo toca a linha da própria espiritualidade. Obrigado pela tua presença na Avenida das Artes. Muito obrigado. 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 E agora com José Luís Russo, um homem que também é um artista plástico. mas é um artista plástico que modela as próprias obras de arte existentes. é um empresário, José Luís Russo, muito obrigado pela sua presença aqui na Avenida das Artes. Muito obrigado, Lúcia. Um empresário que nos modela as próprias peças que transformam em réplicas as peças de museus, esculturas dos museus, que nós vemos nas lojas de museu, que muitas vezes podemos adquirir e levar para casa. tem essa vantagem, quando apreciamos uma peça, podemos levar connosco para casa e a atividade do nosso convidado de hoje é precisamente este sonho de nos transformar a realidade no sonho de levarmos para casa, não é? Exatamente. É uma réplica feito na linha original, José Luís Russo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela mesma vez. Conte-nos então como é este processo de transformar as peças dos museus como objetos da nossa própria residência. No fundo isto é uma forma de chegar a um público com peças de arte que de outra forma não seria possível, porque os museus têm um património colossal em termos de escultura, há no fundo quem goste de escultura, mas não tem a possibilidade nunca de adquirir as peças que goste, daí a necessidade de se criar réplicas que podem chegar com preços acessíveis para quem gosta de escultura. São réplicas que são feitas em poliéster, não é? São feitas em poliéster, depois são trabalhadas sob o ponto de vista de poliocromia para dar um aspecto o mais próximo possível do original, não é? Portanto, há peças que imitam o mármore, o bronze, a madeira, há uma série de técnicas que nos levam à aproximação das peças originais. José Luís trabalha com os grandes museus nacionais e bem como também museus internacionais, bem como também trabalhou com o Museu do Louvre, com o Museu do Macau, portanto, José Luís tem trabalhado com a rede portuguesa de museus também, tem feito trabalhos. É verdade, eu poderia dizer que comecei de fora para dentro, a minha primeira experiência a trabalhar para os museus foi para o Museu do Louvre, isto aconteceu por volta de 1990 e trabalhei até 1993 e adquiri o know-how que me foi útil depois para entrar nos museus nacionais. fiz uma prospeção junto dos museus, foi aceito o trabalho, aliás com alguma surpresa na medida em que não se sabia na altura que havia alguém que fazia réplicas de museus e a partir daí a minha entrada no Instituto Português de Museus, no IPM, agora Direção-Geral de Patrimônio Cultural e desde aí vim sempre fazer as peças réplicas para os museus nacionais. Alarguei mais tarde para a rede dos museus municipais, onde se inclui a Casa Museu Teixeira Lopes, onde se inclui para outros museus. O Museu da Gulbenkian. O Museu da Gulbenkian, exato. O Museu Nacional de Arqueologia. O Museu da Farmácia. O Museu da Farmácia. Portanto, há uma série de museus que a partir de certa altura me descobriram, digamos assim, e passei a fazer trabalhos para eles. Esta atividade, eu recordo que o José Luís Gouça é formado, tem o curso de pintura e de escultura da Escola de Artes Decorativas de Soares Reis no Porto e pronto, porque esta atividade exige, como podemos ver, todo esse trabalho de modelação. Isto é feito, algumas são feitas a partir do modelo original, outras são reduzidas, não é? Evidente. Tem que ser propriamente de atividade de modelação, não é? Muito bem. É preciso conhecer várias técnicas. A técnica dos moldes, da forma como se fazem os moldes. Tem que saber escultura, ou ter noções de escultura e noções de pintura. Muito embora a base seja a noção da pintura. O trabalho de pintura é fundamental, na medida que o manuseamento das tintas, o interlaçado das tintas para dar determinado tipo de acabamento é importante, senão não se consegue chegar a um bom acabamento ou a uma boa réplica. Portanto, é esse o aspecto. Estas réplicas que são peças iguais às originais e que também têm a vantagem dos museus, quando têm que levar uma peça para o estrangeiro, a réplica também têm a possibilidade, porque as peças são muito frágeis e têm a possibilidade de, ao fazer a réplica, elas poderem simplesmente serem transportadas. A réplica é igual ao original, é similar ao original e têm a facilidade de os seguros não serem tão caros, também a possibilidade de, durante a viagem de avião, as peças não se deteriorarem, com as diferenças de temperatura. Portanto, toda esta atividade também tem essas vantagens, não é? Tem, tem várias vantagens. Para os museus, tem duas vantagens que são importantes. Uma é a comercialização e outra, muitas das vezes, é a substituição de um original por uma réplica, pela simples razão de que o original está em estado de deterioração e é preciso preservá-lo e, nessa altura, há uma peça, réplica, que pode ser exposta em substituição do original. Também serve para substituir alguns originais em exposições itinerantes, que em termos de custos é ótimo, na medida em que os custos se reduzem substancialmente, porque não é a mesma coisa enviar para uma exposição, para uma réplica, de comandar um original e de comandar uma réplica. Claro, claro. Portanto, aí é essa vantagem. E, depois, para a parte comercial também é importante, porque, no fundo, os museus podem vender peças emblemáticas do próprio museu para o seu visitante. Portanto, eu queria referir que isto, e penso que o Zé Luís vai reiterar também, isto não são bibelôs que se fazem em série, são peças que são feitas, são classificadas, são peças rigorosamente estudadas, são numeradas, são classificadas e têm a própria certificada de autenticidade dos próprios museus. Portanto, referimos que isto não são objetos que se reproduzem de uma forma aleatória, mas têm uma absoluta qualidade na sua concepção. Tem que ter um rigor bastante apurado, tem que ser muito honesto para fazer uma réplica. Uma réplica tem que ser o mais apurado, não o retrato, mas muito aproximado ao original. E isso são passos que têm que ser dados, desde o princípio que será a moldagem, a tiragem do molde, depois a execução e o trabalho final. É evidente que o trabalho final é bastante moroso. Sobretudo na parte dos acabamentos, na pintura. É moroso, efetivamente, requer técnica, tem que se desenvolver uma técnica de pintura bastante apurada para se fazer uma série de peças, às vezes não é uma, fazem-se 100, isto no máximo, ou até 200 e criar sempre o mesmo padrão de qualidade, porque tem que existir esse padrão de qualidade e, portanto, obedece, evidentemente, a um determinado rigor. É estudado também a questão do tamanho das peças, exatamente pelo que falou um ao pouco, a questão do visitante ou comprador da réplica não ter uma peça pesada para que no seu transporte lhe causa algum embaraço, não é? Isto também tem sido... Então como é que nasceu esta paixão por isto? Foi quase que foi... Nasceu por acaso ou foi o... Não, não nasceu por acaso. Ou seja, talvez tivesse sido por acaso, porque eu comecei a exercer uma atividade como reprodutor de réplicas de decoração e, mais tarde, numa abordagem de uma firma francesa, que foi a que me convidou para trabalhar para o Museu do Louvre. Foi esta peça por cima de que estamos aqui? Sim, exato. Esta peça do Louvre. Foi esta peça. Uma peça egípcia? A partir daí, o não há o que foi conseguido e foi depois transformado em... numa indústria, digamos assim, mais ampla para o mercado nacional. Esta peça que estamos aqui, podemos visionar... É uma peça egípcia, que veio do Museu do Louvre, foi também uma das peças difíceis de executar, porque isso é uma tentativa muito próxima do original de ferro, de ferro já envelhecido e é uma peça interessantíssima. Isto é obtido através da pintura, não é? Tudo isso é exatamente a pintura. A peça, quando sai do molde, é branca, é tratada sob o ponto de vista de rebarbas que não podem existir nestas peças, não pode haver a união, não se pode ver e depois é pintada, até chegar a esse ponto, sob o ponto de vista técnico, tem algum trabalho e tem que ser aconselhado trabalho. Temos aqui uma atividade que pode ser aconselhada aos jovens deste país, que também estão no campo das artes e que este exemplo do José Luís Russo, que tem uma empresa que hoje é conhecida nacional e internacionalmente, que tem uma produção de uma qualidade artística relevante e é também, não é, José Luís Russo, um espaço de profissão que importa abraçar os jovens que saem agora das escolas das artes, não é? Sim, é verdade, mas tem que se ter muita paixão por aquilo que se faz, porque é um mercado muito difícil, mesmo muito difícil, se não se o Estado não se consegue aguentar o mercado. Tem que se fazer com dedicação e com amor. Sim, 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 muita dedicação, muito amor. E qualidade artística na sua concepção. E responsabilidade, seguramente. Com certeza. Salve Russo, foi um prazer tê-lo aqui na Avenida das Artes, explicando, mostrando a sua obra, o seu trabalho, que é de facto um trabalho artístico de relevo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu pelo convite. E eu é que agradeço e a Avenida das Artes agradece a sua presença. Bem-haja. Naturalmente, como disse, vamos acabar com música. Salve Russo, vai-nos interpretar uma das suas obras da sua autoria e é com este ambiente também de música, de felicidade e de arte que nos abraça que terminamos o Avenida das Artes de hoje consigo no próximo programa aqui na sua RTV, Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê. E agora, Mark Zeck, a sua música. 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 E agora, Mark Zeck, a sua música.